Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje eu não estou sozinha, como vocês podem olhar aí na tela, eu tô junto com o Rogério do Portal Inside e com o Arthur do canal Arthur Viana, né? A gente tá fazendo aí uma série de vídeos, um no canal do outro, né? Vários feats, saiu um lá no do Arthur, saiu no do Rogério e faltava aqui no Plantão Geek, né? Bora dar um oi, meninos! E aí, gente, igual a Miss falou, esse aqui já é o terceiro vídeo dos nossos collabs que a gente vem fazendo, no canal do Arthur começou tudo de boa ali, um bate-papo, podcast e tal, no meu canal eu passei vergonha, já posso adiantar isso pra quem ainda não viu, mas aqui hoje eu vim com sangue no zóio, entendeu? Pra ser a minha revanche, a Miss me fez passar vergonha no meu canal, hoje eu vim com sangue no zóio pra analisar os filmes com mais calma, então hoje eu espero não passar vergonha, hein? E eu passei vergonha no do Rogério e vim passar vergonha aqui também, gente! Será? Porque eu vim pelo entretenimento, eu sou uma pessoa assim que, gente, sem competição, sem sangue no olho, vamos de boa, vamos tranquilo, calma, respira, toma uma água, eu sou desse time, entendeu? Eu sou é... o que importa é competir. Diz a lenda que nos comentários dos vídeos lá, né, tipo a galera falando sobre as nossas performances e tal, falaram que o Arthur tava competitivo e eu concordo. Eu não tava. É verdade, tava analisando com calma, tava falando da gente, mas tava... Não, gente, eu tava... é que eu sou ator, eu sou formado em uma Kunaíma e Wolf Maia, e aí por isso que eu fiz essa... é mise en scène isso, não é verdade. Então vocês já sabem, né, galera? Por favor, se inscreve aí no canal, tá aí o canal dos meninos aí embaixo na descrição, tá? E bora lá, vamos ver quem vai ser humilhado aqui, se vai ser um, se vai ser dois, se vai ser todos, vamos jogar pra saber. Então vamos lá, né, galera? Vamos começar o nosso jogo aqui, amizades serão destruídas a partir desse momento. E eu vou ser a primeira, né, porque o canal é meu, eu vou jogar aqui primeiro o frame. Calma, menina! Fica calma, pera! Eu tô nervoso de novo. Pô, foi uma humilhação, Lucas. Foi mó humilhação no canal do Rogério. Não, ela já... Peraí, peraí, gente. Só um segundo, eu preciso me preparar pra minha humilhação. Calma, amigo. Não, ó, peraí, eu vou sair, tchau. Eu vou sair da chamada, não. Mas nem começou, amigo, calma. Vamos, vamos, vamos. Ó, eu vou jogar aqui o primeiro frame, vocês vão ter que falar aí. Ora, estou ansioso. Que está rolando. Meu Deus, meu Deus, não sei. Peraí. Ó, pera lá. Como o Arthur é o segundo, Rogério, você mute o Arthur por objeto pra gente... Nossa, gente, é traiçoeiro demais esse frame. Meu Deus, que ódio. Aí, Arthur, mutou? Tá tudo certo, Rogério? Mutei o Arthur, não ouço mais o Arthur. Não tá me ouvindo mais, Rogério. Eu estou pensando aqui na minha explicação da cena. Beleza. Vai pensando aí enquanto o Arthur vai falar pra mim o que que está acontecendo nessa cena, Arthur. Vou te dar um tempinho aí pra você pensar, porque eu sou bondosa, tá? Não, peraí, eu vou até abrir no navegador pra eu poder dar zoom. É a casa dos Willers. Cara, eu acho... É o carro do Jonathan, eu acho. E eu acho que o que está acontecendo nesse momento é que... Peraí, não, 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 não. Pera, pera! Eu acho que é terceira temporada, episódio. Jogo errado! Que droga! Meu, eu não faço ideia. Eu acho que é o Rogério... O Rogério! O Rogério! Gente, eu acho que é o Jonathan dirigindo com a Nancy. Eu não faço ideia, ó. Pra mim, a cena é o Jonathan e a Nancy indo em algum lugar na terceira temporada. Pra mim é isso. É isso. Não consigo... Tá. E só sei que é a terceira temporada por causa do 4 de julho ali, da decoração da casa. Ok, então você vai gravar nessa. Vou gravar nessa. É o Jonathan e a Nancy indo em algum lugar no 4 de julho. Mas ficou muito vago, né? Tipo, não consegui decidir que cena é essa. Rogério, pode desmutar. Ai, meu Deus, que alívio! Nossa, eu tava muito... Agora eu quero a sua versão. Olha lá, Arthur. Agora, enquanto eu explico, poupe as reações aí, porque eu não sei se eu vou estar passando vergonha. Mas eu passei muito, você não tem noção. Sério? Tá, então, ó. Só pra... Eu tava pensando, então deixa eu já falar logo antes que eu esqueça. Ó, coisas que eu analisei é o seguinte. Tem aqueles negocinhos na janela ali. Então eu acho que isso aí é do 4 de julho. Eu acho que é da terceira temporada. Episódio eu não preciso acertar, né? É só a cena, o contexto, né? Eu tentei acertar o episódio. Você tentou? O Arthur tentou acertar. Ups! Só que aí é outro jogo, né? Ele tenta. Tá, episódio eu ficaria entre o terceiro e o quarto. Mas a cena, eu acho que é depois que tá todo mundo na casa dos Willers. Aí eles explicam ali pra galera, a Nancy e o Jonathan acabaram de chegar e tal. Eles ficam sabendo do que tá rolando com a Heather e tal. E eu acho que esse momento é a hora em que até o Will e o Mike, eles tão bem na parte de trás, assim, do carro. Que eles até dão uma zoadinha. O Will fala, bem-vindo à minha vida e tal. E aí eles saem pra ir pra casa da Heather investigar o que rolou com o pessoal na casa da Heather. Eu acho que é dessa cena. Não sei se eu tô passando vergonha ou não. Muito bem! Rogério acertou! Acertei! Tá lá, começamos, hein? Veio aí a revanche, veio aí a revanche. O Arthur, eu acho que eu sei qual cena que você tava querendo dizer. Era essa aí que você tá pensando mesmo, que é quando eles vão lá pro Murray. É, eu achei que você tava escrevendo. Ou eles indo trabalhar. Isso, não, era lá pro Murray que eu ia falar. Mas seria da terceira também? Pois é, não é, porque quem vai pro Murray é o Hopper e a Joyce. É a Joyce com o Alexei no outro carro. Mas qual foi a explicação do Arthur? Eu tô curioso. Não, a minha explicação é que, de repente, eu falei, é o Rogério dirigindo. Eu falei, não, o Rogério não. É, ele meteu. É o Rogério dirigindo. Por isso que eu dei isso. Falou, é o Jonathan dirigindo com a Nancy pra algum lugar. Então foi isso. Quem pontuou agora foi o Rogério. Acertou. Tô com medo, gente. Começar pontuando. Gente, vocês viram no meu vídeo, né? Quem não assistiu, vai no meu vídeo, gente. Começar pontuando é traiçoeiro. Porque a queda é gigantesca depois. Isso aqui é igual as Olimpíadas. Bom lembrar, galera, que esse é o terceiro vídeo de três collabs que a gente tá fazendo aqui. Saiu uma lá no canal do Arthur, que foi um bate-papo super maneiro ali, de uma hora só sobre a série. Então, assim, gosta de Stranger Things? Vai ficar lá ouvindo uma hora com a sua pipoquinha. Nós três vai lá, entendeu? E no canal do Rogério teve o vídeo da gente fazendo um joguinho que foi semelhante a esse, né? Só que a gente tinha que acertar o episódio. Qual episódio é a cena com o único filme? E não o que que estava acontecendo. Tanto que a gente foi e reuniu aqui, né? Pelo menos uns frames que seriam um pouco difíceis de descrever. É, porque a vibe é um pouquinho diferente agora pra competir. Bora, eu vou mandar o meu pra vocês então. Gente, agora que eu vi o primeiro da Miss, eu tô achando que os meus estão impossíveis. Ah, e eu não sei se eu vou estragar a brincadeira ou se vocês vão ser muito bons. Você vai estragar a brincadeira. Será que eu vou estragar a brincadeira, gente? Vamos quicar você da sala, tá? Ó, então beleza, eu vou mandar o meu primeiro pra vocês. E aí eu não sei quem vai explicar primeiro. Vai ser o Arthur que vai explicar primeiro? Ó, vou mandar... Não, pode ser a Miss, pode ser a Miss. Que aí eu muto ela. Que que é isso? Que que é isso? Mandei. É... Não, vai a Miss e eu vou competir. É, não, eu vim pra competir, gente. É a minha revanche, entendeu? Ó, ó, 3, 2, 1, mutei a Miss. Não ouço mais ela. Beleza, então vai lá, Miss. Arthur não me ouve mais. Qual é essa cena em contexto? Vamos lá. Vamos lá. Eu estou vendo aqui o carrinho de Mommy Joyce, certo? O que eu acho? Eu acho que essa é a cena onde Joyce levou o Will até o laboratório na segunda temporada, depois que ele estava tendo ataques. Aí ele chega lá e depois o Will vai passar por todo um tratamento ali, né? Ele vai falar que o bicho estava atrás dele, esse tipo de coisa, lá com o Dr. Owens. Então eu acho que essa é a cena. Eles acabaram de chegar no laboratório e eles vão começar esse tratamento aí. Eu acho que esse é o contexto, segunda temporada. Beleza, essa é a sua explicação? Essa é a minha explicação. Ok, Arthur, pode desmotar a Miss. Pode desmotar a Miss, fique à vontade. Essa pergunta dá um medo, né, cara? Gente, eu estou me divertindo a beça. Eu estou me divertindo a beça. Vamos lá, Arthur. Essa perguntinha dá um medo, né? Gente, olha, sem humilhação a quem, Miss? Você, pelo amor de Deus. Eu acho que isso aí é da sexta temporada. Eita! Eu acho que é da segunda temporada. Eu não sei. Eu nunca vi nada desse ângulo. Eu estou querendo achar que é o Laboratório de Hawkins, só que não é. O que é isso? É o Stranger Things isso aí? É um print de Stranger Things? É Bridgerton, Arthur? Gente, é Bridgerton. Quem assistiu o vídeo do Rogério pegou a referência. É Dark. É de Dark esse frame. Isso aí é o coisa. Olha, eu vou chutar, eu vou falar, tá? Vou falar só porque eu não faço ideia do que é, gente. Eu vim aqui ser alívio cômico do vídeo, de novo. Segunda temporada, quando a Joyce está lá dentro com o Will. E ele foi fazer aqueles exames dele, sabe? No começo da temporada, quando ele tem que ir lá. E aí ele fala que ele está vendo o mundo invertido do nada e tal. E sei lá, eu acho que isso aí é um interlude que mostra, assim, tipo, o laboratório. E depois vai mostrar eles lá dentro, fazendo os exames no Will. É isso que eu acho. Meus amigos, então, gravaram, né? Essa é a resposta de vocês? Essa é a resposta. Certo, eu estou me divertindo muito aqui. Porque nenhum dos dois não chegou nem perto. Miss, não é o carro da Joyce. O quê? Não, isso não é o carro da Joyce mesmo, não é, não. Eu achei que o verde era o carro da Joyce. Nossa, eu estava rindo muito. Não é o carro da Joyce. Completamente amadora, completamente amadora. Essa cena, gente, é do segundo episódio, da segunda temporada. Vocês não estavam muito longe, não, tá? É tudo num contexto meio próximo ali. Mas essa cena, pra mim, pelo menos, ela é meio icônica. Porque começa nesse ângulo e aí mostra um cientista passando bem do lado esquerdo da câmera. Ele passa com uma maleta. Aí entra no laboratório e tá um cientista entrando pelo portal pra reestabelecer o sinal do laboratório com o mundo invertido. Eles têm, tipo, uma torre no mundo invertido. Aí eles vão lá trocar um negócio e o cientista tá entrando lá. Ai, sei. Então isso aí é a ambientação de fora do laboratório antes dessa cena. Ó, mas posso falar? Eu ia falar que era a segunda temporada, segundo episódio. Se fosse o outro jogo, eu tinha feito ponto. Eu teria ganhado um ponto. Ai, que droga. Aí, ó. Bom, agora sou eu. Agora é o frame do Arthur. Nossa, que medo. Eu fiquei zoando a misa aqui nesse porque não era o carro da Joyce. Agora eu tô com medo de passar vergonha, gente. Gente, não precisa ter medo porque eu sempre pego uns frames legais pra ajudar vocês. Entende? A minha ideia é sempre estar com vocês junto, entendeu? Tá, só perguntando quem vai mutar quem. Eu vou te mutar, Rogério. E aí eu explico primeiro? Beleza. Eu vou lançar esse aqui. Bora, hein, gente. Segundo frame do Arthur. Meu Deus. Só falando aqui que eu já silenciei o Rogério, tá bom? Eu ouço só o Arthur nesse momento. Ah, tá. Vai. Beleza. Posso fazer minha explicação? Pode. Ah, não é possível. Você não tá nervoso. Olha só. Eu posso. Tá muito enganado. Mas eu tô achando que você pegou esse frame pra tentar confundir a gente, fazer a gente pensar que é da segunda temporada, mas é da primeira. E aí, eu acho que é do momento em que a Joyce, ela tenta contatar o Will. Ela ouve o Will no telefone e tal. Cara, na verdade, eu tô achando que não. Não, não, não. Corrijo. É da cena em que os meninos no Wave Club, a Eleven mostra pra eles, ela coloca no rádio o Will no Mundo Invertido e tal. E aí pega ali a voz do Will no Mundo Invertido e tal, no rádio Amador. E aí, depois desse momento, é quando eles estão ouvindo no laboratório, eles contataram ela e tal. No laboratório não, né? Nesse... Um escritório e tal. Eles ouvindo as ligações da galera. Mas seria da cena do Wave Club, eu acho. Posso estar completamente errado. Mas você pode estar completamente certo também, hein? É. Olha aí. Vamos lá, Miss? Pode desbloquear. Posso desmutar? Pode. Olha, o Rogério, ele foi bem certeiro. Ele deu, inclusive, duas explicações. Ele deu a primeira e ele retirou a primeira completamente e deu a segunda. Nossa, eu vou ficar tão triste se a primeira fosse a certa. Nossa, eu vou ficar muito triste. Então, eu fiquei um pouco com medo de falar que foi gigantesca, assim, duas explicações, porque eu resumi tudo em uma frase. Vai, fala. O que você acha que é? Eu acho que é o bonde do laboratório escutando a Eleven. Mas, assim, em que contexto? Então, o contexto é, eu acho que a Eleven, ela está falando no rádio. De algum... Ah, não, pera! Pera, 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 pera. Eu acho que eu vou mudar também. Eu acho que eu também vou mudar. Ah, falei do Rogério. Eles não estão ouvindo a Eleven. Eu acho que eles estão ouvindo a Joyce. Eles estão ouvindo a Joyce falando no telefone. E aí, tem eles ouvindo aí a galera. E depois tem até um take do Brenner. Isso daí é antes do pessoal ir lá averiguar o que aconteceu no terreno dos Byers. Depois do Wilter sumir. E aí, eles estavam ouvindo aqui. É isso que eu acho que aconteceu. Olha, gente. Eu preciso falar aqui. Um de vocês deu uma resposta, o outro deu outra, tá? Sim. Miss, você estava na mesma resposta que eu e você mudou. Praticamente, aí você mudou, Miss. Mas nenhuma das respostas está certa. Como assim? Graças a Deus. Esse momento, e aí a gente vai ver, é da temporada 2. Episódio 3. É o pessoal interceptando a conversa da Nancy contando pra mãe da Bárbara. É verdade. Ai, que... Ai, que elas... E eu ainda falei no começo, o Arthur quer confundir a gente entre primeira e segunda temporada. Nossa. Falou mesmo. Eu fiquei com medo quando você falou isso. Eu falei, mentira, que ele já catou já. O que que... Não, eu catei a errada completamente. Caramba, mano. Não, mas a gente se expor muito bem, viu? Vocês abalaram. Parabéns, Arthur. Ai, obrigado. Não, o Arthur, eu tô falando, ele veio preparado depois da última... É, é, é. Chega, eu não vou dar ponto nenhum mais pra vocês. Chega. Ele falou assim, eu não vou ganhar, eu também não vou dar ponto. É isso, é isso. Nossa, mandou muito nessa. Mas foi ótimo. Não deu pra perceber. Não deu pra perceber. Vocês abalaram. Nossa, é, realmente. Não, mas vocês foram muito bem. Vocês falaram cenas que eu não lembrava. Falei, ó, gente, realmente. O Arthur, nossa, pode ser. É, tipo, será que é aquele meu mesmo? Não, ele me deixou muito confiante. Eu pensei que ele fosse falar, ó, um de vocês errou, o outro acertou certinho. Aí eu já tava me achando, eu pensei, nossa, se ele falar isso, sou eu. Comunicador, né, galera? Aí não era, nenhum dos dois, meu Deus. Quem tem o dom da comunicação é outras coisas. Agora vamos pro round 2, né? O primeiro round foi meio vergonha, pra mim e pro Arthur, né? Foi meio, assim, complicado, porque só... Pra mim, por enquanto, foi bom. Eu não ligo. É, só o Rogério pontuou, por enquanto. Será que o Rogério vai conseguir a vingança dele contra mim hoje? Será, sim. Será, sim. Ó, eu preparei uns aqui pro final, olha. Ou então, todo mundo tá enganado, o Arthur vai virar pra cima de nós todos. Gente, eu acho que eu usei minha carta na mão. Ah, olha, ia ser um plot twist, viu? Ia ser um plot twist. Vou colocar aqui o meu segundo frame agora, pra vocês acertarem. Vamos lá. Show. Mutarei o Arthur, hein, gente? Agora eu não ouço o Arthur pra ele fazer a explicação dele. Vou colocar aqui um frame que eu considerei difícil quando eu selecionei. Gente, o que que é isso? Mano, isso é Stranger Things. É, Things Strange. Isso aí é Things Stranger, viu? É Things Strange. Bagulhos sinistros. O que está acontecendo nessa cena? Arthur. Quem é esse homem? Qual é o contexto? O que rola? O que está rolando? O que vai rolar? O que rolou? Enfim, como você quiser explicar. Velho, olha. Eu vou falar de novo. Eu não... Ó, eu queria pedir pra vocês deixarem o like. É, porque realmente não tem condição uma coisa dessa, uma humilhação dessa e não ter like pra essa humilhação. É, o que que é isso? Pera aí. Galera que veio pro canal do Arthur, mandem suas energias aí pra ele, por favor. Torçam pra ele. Nossa. Joga aí, ó. Faz igual a Genk Dama lá. Senhor. Isso aí é espanhol. Isso aí é aula de espanhol. Quem fez espanhol? Tá, eu vou chutar que isso aí é... Eu não faço ideia. Eu vou falar assim, ó. A Nancy tá na escola, estudando, e aí aparece essa cena, porque aí depois a câmera vai correr e vai mostrar a Nancy. Ah, e aí? E aí a Nancy tá muito preocupada. É isso, assim. A minha resposta é essa. Gostou? Ó, se você acertar, vai ser meio ponto. Não, vai ser meio ponto. Mas é que assim, eu não faço a menor ideia. Gente, não é possível o que o Rogério vai falar. Você vai cravar nessa? Vou cravar nessa. Não, aí vocês são doentes. Não é possível. Fique registrado aqui que se o Arthur acertar, é meio ponto pra ele. E ele concordou. Não, como assim? Eu tô ouvindo um negócio aqui de meio ponto. Vocês estão inventando regra enquanto eu nem tô ouvindo o Arthur. Não. O que tá acontecendo, gente? Calma lá que a gente vai ouvir a sua resposta ainda. Vai, dá a sua resposta, Rogério. Ó, você pode desmutar o Arthur, Rogério? Posso desmutar o Arthur? Pode. Beleza. Agora você me explica o que tá acontecendo, Rogério. Tá, a minha explicação vai ser rápida. Primeiramente, eu pensei que fosse uma cena da segunda temporada. Mas aí, eu tive bastante tempo pra analisar. Essa tá sendo a minha vantagem, gente. Enquanto o Arthur tá ali dando toda a explicação dele, eu tô analisando com calma o frame. Eu vi que nos figurinos, não parece ser figurino da segunda temporada. Eles estão com roupas leves e tal. Roupas leves e tênis. É, e aí pra mim, eu acho que essa é uma cena da primeira temporada. Eu acho que é o momento em que a Nancy, ela vê que a Bárbara não tá na escola. E aí, ela pergunta pra essa menina aí de cabelo curtinho se ela não viu a Bárbara. Eu acho que ela pode tá na mesa de trás, eu acho, se eu não me engano. Ou será que é a mãozinha da Nancy ali no cantinho direito embaixo? Eu não sei. Mas eu acho que é isso. Eu acho que ela tá perguntando pra menina se ela não viu a Bárbara. Acho que é na primeira temporada. A mão da Nancy no canto direito? Eu preciso esclarecer a situação aqui. Gente, nós dois citamos a Nancy, hein? Sério? Mas em contexto diferente? É, eu citei num contexto aberto. Eu citei assim, uma coisa aberta. Olha, eu preciso falar... O Arthur acertou certinho o começo da cena. Idêntico. Tudo que ele falou era realmente o que iria rolar nessa cena aqui. Aonde que eu caguei? É porque você não explicou mais. Ai, meu Deus! Você não explicou mais. Por isso que eu falei do meio ponto. E Rogério... É, por isso que eu falei do meio ponto. E Rogério, você acertou que a Nancy está numa sala. Realmente, é uma cena que envolve a Nancy. Só que aqui, ela já perguntou sobre a Bárbara. E aqui é o momento que os policiais vêm buscar a Nancy. Ai, eu fumo uma silença. Então, é esse o momento. Então, assim, como é que a gente faz agora? É meio ponto pros dois? É meio ponto só pro Arthur? Não, ó, vamos ser justos. Eu acho que não vale. Eu só citei que a Nancy ia estar aí, sabe? O Rogério ainda deu uma cena toda. Então, sem ponto pra ninguém. É, porque se eu for... Eu acho que é sem ponto pra ninguém. Eu estou sendo democrática. Tem que ser ponto pra ninguém. Tem que ser ponto pra ninguém. Eu acho que é sem ponto pra ninguém. Então, fechou. Então, eu levantei aqui. Mas, gente, eu tô passando que eu fiz essa leitura. Eu levantei aqui a democracia pra ninguém reclamar depois. Não, não, é. Não vale, não vale. Porque eu só falei que era a Nancy. E que a câmera ia correr e ia mostrar a Nancy. Não, cara. Eu vou colocar a sua descrição com a cena real. Vai ficar, tipo, certinho. A Nancy tá na escola, estudando. E aí, aparece essa cena. Porque aí, depois, a câmera vai correr e vai mostrar a Nancy. E aí, a Nancy tá muito preocupada. É isso. A minha resposta é essa. Gente, vocês querem ver que o Rogério vai ganhar com um ponto? Não, né? Será? Eu vou fazer um ponto agora. Eu vou fazer um ponto agora. Os meus agora estão difíceis, viu? O meu, esse, era o que eu considerava bem difícil. Ó, tem um aqui que talvez seja fácil pra Miss. E agora, pensando bem, eu acho que eu não devia ter escolhido esse. Porque, não sei, não vou falar demais. Vou falar isso que eu erro. Aí fica feio pra mim. Aí que é bom. Eu passei vergonha no meu vídeo, você passa no seu agora. É ótimo isso. Agora, quem vai começar falando sou eu? É, né? Então, vou mutar a Miss agora. Beleza, gente. Vou mandar o segundo aí pra vocês, ó. E aí, não sei de nada, hein? Mandei. É isso aí, ó. Tá mandado. Ah, gente, isso aqui nem é a cena do Stranger Things. Eu acho que eu sei. Se eu não for monstruosamente tapeada, eu acho que eu sei. Essa cena aqui, mãozinha da Eleven. Porque temos uma presilha aqui do ladinho, né? Na mão dela. Aquela presilhinha que era da filha do Hopper e acabou indo pra Eleven. Então, eu acredito que é isso. Aqui é a Eleven tomando um copo d'água. Depois dela ter tentado usar os poderes dela pra localizar ali a galera da terceira temporada. Ela tava no quartinho, aí ela tentou usar os poderes. Não tava conseguindo. Limpa o nariz, sabe? Com um paninho. Tira sangue. Aí ela fica cansada. Vai pra cozinha. Toma uma água enquanto o pessoal fica discutindo. Aqui é antes dela sugerir de procurar o Billy. Pode ser perigoso pra ela. Essa é a minha explicação. Tá, então você falou o antes, o durante e o depois. Uma boa explicação. Uma boa explicação. Ela foi breve, Arthur. Se quiser, pode desmutar a Miss e falar pra gente a sua explicação. A Miss foi bem rápida. Ela foi sucinta, né? Isso é um perigo, inclusive. Ela não deu muito detalhes. Ela falou o antes, o durante e o depois que ela acha que acontece. Foi bem breve na explicação. Agora a sua, Arthur. Gente, eu tô muito ruim hoje. Eu tô com medo. Eu não tô entendendo se sair é uma casa chica ou é uma casa meio feia. Ó, eu vou falar... Mano, eu vou falar o que veio na minha cabeça, tá? Tipo, sei lá. Não, não deve ser isso. É porque eu não tô... Eu vou falar o que veio na minha cabeça, sei lá. Sei lá. É, foi sei lá. Ó, eu vou falar só pra passar vergonha mesmo. Mas é porque eu não tô entendendo. Puts, mas é que eu tô com uma cena... Eu ia falar que era uma cena da segunda temporada. Que é quando a Eleven vai lá atrás da mãe dela. Só que tá muito colorido pra ser a segunda temporada. Essa aí é a terceira, eu acho. Por essa paleta de cores. Só que aí, esse escorredor véio. Que esses pratos. Isso aí tá com cara da mãe, da Karen. Só que essa madeira atrás... A cozinha da Karen é diferente. Não é assim. Com essa madeira atrás. Então isso aí também pode ser o Hopper. Só que pra ser o Hopper, com aquele abajur ali. Com aquele negócio chique. O Hopper não era chique. Então isso aí, será que é a Joyce? Mas o que que é isso, gente? Eu vou desmaiar. Mentira, já que... Ó, bora. Tá, essa é a sua explicação? Você quer dar algum contexto de cena? Alguma coisa? Não, a minha explicação não teve nada... Só tentou decifrar de quem é o abajur e o escorredor de louça ali? Isso aí, pra mim, é a... Essa mão... Essa mão não tá tão jovem. Parece uma mão mais. Então não é da Eleven, não é da Max. Mas tem uma pulseirinha. Essa pulseira é feminina. Será que é a Nancy? Não parece da Nancy. Porque acho que a cor da Nancy não é essa. Ela é um tipo de branco mais... Ela é mais clarinha, mais leitosa, né? Ela não é tão bronzeada, aperolada. Então, eu vou chutar com isso aí. Isso aí é a Karen Wheeler tomando remédio. Arthur. É a Karen Wheeler tomando remédio. E se falar que eu tô errado, eu vou pôr a série. Vocês vão ver que eu tô certo. Eu passei mal. Eu acho que é a Karen Wheeler tomando remédio. O que foi, gente? O que foi isso, amigo? Eu não sei. Essa era a imagem que depois... A hora que eu olhei aqui pra mandar pra vocês, eu pensei... A Miz vai certinho. Porque é uma cena que envolve Mileven. E aí a Miz, eu acho que ela já viu essa cena trocentos milhões de vezes. Tá certo, Miz. Ganhou seu primeiro pontinho. Que cena é essa? Essa aí é uma cena que a Eleven acabou de usar muitos poderes. Aí o Mike tá muito preocupado com ela. Tá sangrando pra caramba o nariz dela. Aí tem aquela ceninha que ele fala que ama ela. Ele fala meio no impulso ali e tal. E aí ela tá tomando água, depois de ter usado muitos poderes. E ela vê na pia. Ela toma água. Ela vê na pia uma caixa de cereal que tem um arco-íris. Aí ela lembra das memórias da Terry e tal. Que temporada? E pensa em acessar as memórias do Billy pra ver o que aconteceu com ele. Terceira temporada. É da terceira temporada. Pô, então isso aí é na cabana do Hopper? Isso. É na cabana do Hopper. Gente, não. É na cabana do Hopper. Nossa, eu ri muito na hora que você falou. Nossa, é um lugar chique. Aí eu tipo, gente, é na cabana toda... Olha... Toda trampelhuda. O pessoal sabe, o pessoal me viu chorar de rir aqui. Com o Arthur falando que era uma mão véia. Não, isso aí é a mão da Eleven. A hora que ele falou, é a mãe da Karen. Nossa, eu quebrei. Eu falei, a mãe da Karen? Esse prato, isso aí tá com cara da mãe da Karen. A mãe da Karen. Você falou, é a mãe da Karen. Meu Deus. Eu acho que você ia falar, a mãe da Nancy. A mãe da Nancy, a Karen. Eu pensei na Karen. Você falou, a mãe da Karen. Nossa, eu quebrei na hora que você falou isso. Eu nunca mais vou jogar nada com vocês. Não, gente, que mão linda, que mão jovem, que mão bonita. Ai, olha, eu vou selecionar um agora. Vai, agora é a vez do Arthur. Beleza, vou mutar a Miss, hein, galera. Arthur vai mandar mais um, hein. Eu acho que essa vai ser fantástica, viu? Ai, meu Deus. O Arthur tá abalando nas escolhas. Essa aqui é... Não, pera, eu estou confusa. Essa aí vocês têm um terço de chance de acertar. Um terço. Cara, olha, eu acho que eu tenho a minha resposta. Você tem duas cenas que dá um close num teclado assim. Uma com o Dustin e outra com a Suzy, se eu não me engano. Aqui, eu acho que é a Suzy porque eu tô com a impressão de ver um anelzinho de brabuletas ali na mão de direita. Sim. Eu acho que o Dustin não ia usar um anelzinho de brabuletas. Sim. Eu creio que não. Então aqui deve ser a Suzy colocando o código ali que ela tá tentando pegar a localização que os meninos pediram lá na quarta temporada, que tava o Jonathan, o Mike, o Will. E eles estavam tentando quebrar um... pegar uma localização específica e ela tava lá digitando. Tanto que ela faz uma piadinha depois e ela fala, não, agora é só imprimir. E o Mike fala, não, você consegue fazer isso? O hack aqui no negócio imprimir, eu não consigo. Eu achei sensacional. Então eu vou cravar nessa resposta. Show. Rogério, pode desabilitar? Posso desmutar? Pode. Pode desmutar. Nossa, a minha explicação é muito rápida. Sim. O Arthur quer deixar a gente entre duas cenas, obviamente a mão da Suzy, ou é a cena dela mudando a nota do Dustin bem no comecinho, no primeiro episódio da quarta temporada, ou é ela lá na frente, acho que seria quinto ou sexto episódio da quarta, que seria ela pesquisando pros meninos o negócio do Nina. É uma dessas duas cenas, é a mão da Suzy ali. Isso. Muito rápida a minha explicação. E qual que é? Aí eu tenho que definir uma, porque... Sim, né, de preferir, que é isso. Ah, vai jogar opções. É impossível. Não, é possível. Não, não, não. É impossível. Você deixa... Opções. Fecha o olho aí. Eu não mereço nem meio ponto. Eu não mereço nem meio ponto por ter explicado as duas. Não, porque você falou, é a mão da Suzy digitando, mas isso aí tá claro. É, o contexto da... Então, mas eu falei as duas cenas que ela aparece digitando o que? Ah, não, mas aí... Então, ela tá mudando a nota do Dustin no começo do primeiro episódio. É um palpite só. Sim, mas aí você tem que falar qual que é que você acha, porque assim, aí você tem que... Então, beleza, eu vou cravar pra ganhar meu segundo ponto, ela mudando a nota do Dustin no começo do primeiro episódio da quarta temporada. Dá meu segundo pontinho aí, vai. Tá bom. Traz pra nós. Bom, é o seguinte, você falou que é esse, enquanto a Miss falou que é aquele momento em que ela acha a localização da Eleven, que o Mike até brinca com ela, pergunta se dá pra imprimir, e ela zoa, fala que, nossa, ela acha um bagulho secreto e não tem uma impressora. Porém, gente, vocês tinham que analisar, sabe o quê? A maneira que a luz tá entrando, entendeu? A maneira que a luz tá entrando nesse teclado é que entrega, que momento é esse? É, infelizmente, o Rogério fez ponto, viu? Ah! Quando você falou da luz, eu falei, puta... Vambora! Dois pontinhos! Ai, gente... Vambora! Nossa, vocês estão ferrados, gente, que eu escolhi uns aqui agora que eu vou mandar pra vocês, vocês não vão acertar nunca. Aliás, vai ser meu último depois, né? É, esse é o final da segunda rodada. Mas eu tenho mais de uma opção aqui, nossa, eu vou mandar um agora pra não ter chance de vocês fazerem ponto. Não, eu já não tinha chance. A minha chance é só se vocês, tipo, mandarem a Eleven no shopping, tirando o negócio dela da perna. É o que eu falo. É a Eleven tirando o negócio. É a Eleven e a Max no shopping, sim. Gente, ficou muito difícil. Depois da semana passada, que a gente gravou com o Rogério, ficou muito difícil. Vocês estão pegando muito pesado, viu? Nossa senhora. Eu acho que a gente tá vendo como é que o outro tá jogando, sabe? A gente tá um pouco... Você mandou muito bem no primeiro, o Arthur. É, não, gente, por favor. Não, esse daqui também, porque foi mais um cenário. Esse também, né, que deixou a gente entre duas cenas. Mandou muito. Exato, o Arthur tá, ó, 10x10. Desculpa a sinceridade, só tá faltando acertar os que a gente manda, mas nos que você tá melhorando, gente. Relaxa, relaxa. Vem aí, vem aí. Eu tô aqui pelo Entertainer. É a última rodada, né? Última rodada. Isso, vamos pra última rodada agora. Vou pegar aqui o frame que eu sei... Ai, será que eu peguei um frame decente? Eu tô perdido, tá 2x1? Tá 2x1. Tá 2x1, né? Ai, 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 ai. Agora eu tô achando que o frame que eu peguei foi muito fácil. Sério? Ah, seja o que Deus quiser, gente. Eu ia pensar um pouquinho. Ó, mandei agora o Arthur muta o Rogério. Mutei o Rogério, já não estou. Nossa, mas aí... Nossa senhora. O que é que tem que dar o contexto, né? Tá difícil. Eu espero que esteja... O Arthur já me mutou, né? Já, já. Já te mutou. Beleza. Você foi muito esperta. Quer deixar também a gente entre dois. Porque poderia ser... Ou o momento... Calma. É impressão minha ou lá atrás... Nossa, eu não sei se eu tô brisando. Lá atrás, bem no meio... Tipo, literalmente no meio da imagem. Ali é umas árvores desfocadas. Ou são os carros dos militares chegando lá na... Na base no Nina. Eu não sei. Isso é você. Eu acho que é umas árvores... Não, eu acho que é árvore desfocada. Eu tô entre dois momentos. Será? O primeiro seria... Quando você vem com esse será, eu fico com ódio, Miss. Não, eu fico com ódio. Quando você vem com esse será... Não, pensa bem, hein, irmão. Não, eu tô pensando bem. O Jardim já tá vindo com trambicara, né? Com trambicagem. Lembrando aqui, gente, que o Arthur não está ouvindo o Rogério. Eu não tô ouvindo, mas eu tô ouvindo a Miss. E a Miss tá você que vai ter que me dizer. Ele tá com trambicagem. Eu tô entre a galera do Sullivan chegando lá no Nina, pra pegar a Eleven. Ou a que eu acho mais provável é a hora que o Argyle vê o rastro dos carros ali no chão. E ele mostra pra galera, a câmera vem do rastro, assim, de baixo. Vai subindo, assim, e mostra mais pra frente pra onde o rastro dos carros estão indo. Pra cravar, vou ficar com essa do Argyle. Eu acho que é a hora que ele identifica ali o rastro dos carros no chão. A câmera vem do rastro, de baixo. Vai subindo, assim, indo pra frente e mostra exatamente esse frame aí. Cravei. Tem certeza? Não, não tenho. Não, eu tenho certeza que eu quero ficar com essa cena. Mas se eu tô certo ou não, eu não tenho a menor... Eu chorei com a absolu... Não. Não, não tenho certeza. Mas eu vou ficar com essa. Então tá bom. Arthur, pode desmotar. O Rogério já respondeu. Ai, meu Deus, eu tô muito nervoso. Gente, isso aí é quarta temporada, né? Será que é? Não sei. Eu acho que é. Pelo colorido, é. Pela fotografia, assim, tá bem ampla, né? Essa lente que eles usaram na quarta temporada, que é grande pra realmente pegar isso aí. Isso aí é quarta temporada. Tem essa marca de coisa aqui no chão, de roda de alguma coisa, de alguma coisa militar, né? Porque é uma roda grossa, eu acho que é grossa. Eu chuto dizer que essa cena faz parte da cena em que o Owen está levando a Eleven pra base militar lá, aquela subterrânea. Não sei. Eu acho que essa cena faz parte desse momento. E se não fizer, aí realmente eu vou estar entrando com um processo contra você, processo judiciário. Eu já falei com a minha advogada e eu posso estar processando vocês realmente, viu? Por calúnia e difamação. É, motivo, perdi no jogo. Não, vocês estão me caluniando e me difamando. Vocês estão tirando o mérito que eu tenho sobre Stranger Things. Nossa, Arthur, eu já tô aqui em oração, você não tem noção. Porque eu tava entre duas cenas, você falou uma e eu outra. Ah, é? Ai, gente, eu não tô tão errado. Vou dar advogada segura, eu não tô tão errada. Eu acho muito difícil não ter sido uma dessas duas cenas que a gente escolheu. Então, ou você acertou, ou eu. Eu acho que não é alguma outra cena, tipo, eu acho. Gente, tô nervosa agora. Vai, fala logo. Ai, mas não faz suspense, não. Quem errou, quem acertou? Será que não tinha nenhuma outra cena pra ser? Será? Não, eu não acho que tinha. Eu não acho que tinha alguma outra. Será? O Jonah tá lá no Surfer Boy lá também, indo atrás deles. Então, né? É nesse momento que eu falo pra vocês que o Rogério ganhou mais um ponto. Parabéns. Qual que é essa cena? Vambora! Essa é a cena em que o Argyle vê as marcas de pneu no chão. E ele fala, olha... É a única coisa que o Argyle faz na série, na quarta temporada, eu coloquei aqui, para meus queridos fãs de Argyle, que ficam tão bravos quando eu falo mal deles. Nossa, cara! Eu coloquei a única coisa que ele fez na temporada, que foi falar, olha, gente, pneus. Vamos seguir por aqui pra gente chegar na Nina e pra poder recuperar a Eleven, que foi o que o Rogério falou. Gente, e o pior é que assim, de coração, de coração, não tô mentindo pra vocês. Eu só falei das marcas do bagulho militar, porque eu me lembro... Do bagulho militar. Do carro militar. Porque eu me lembro dele abaixando e olhando enquanto ele foi lá fazer xixi, e voltando, e ninguém querendo ouvir o que ele tem pra falar, até ele fazer a trilha. Só que lá, quando acontece, na minha cabeça, o lugar não tava tão denso de vegetação. Foi minha dúvida. Eu cheguei a falar pra Miso, eu falei, será que aquilo lá atrás, meio desfocado, são os carros dos militares ou são árvores? Então... Eu fiquei nessa dúvida. É. Aí eu falei, não, deve ser isso aí, deve ser um... Quando a Eleven tá chegando, porque a cena do Argyle não tinha tanta vegetação. Ai, gente, olha, pudesse voltar no tempo. E, pô, eu vim com sangue no zóio, gente. Eu passei vergonha no meu vídeo, que eu quis fazer gracinha. Hoje eu vim com sangue no zóio. Tem como empatar, Miso? Só se você acertar os dois de agora, né? Só se você acertar os dois de agora. Você tem frame extra aí, Arthur? Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho da semana passada. Beleza, então vamos lá, gente. Se a Miz empatar... Tem como dividir. É, porque o meu eu acho que ela vai acertar. O meu eu acho que ela vai acertar. Será? Eita. Olha o Arthur ajudando a Miz pra causar discórdia, ó. Eu acho que os dois vão acertar, é verdade. Se os dois vão acertar... Não, tô brincando, tô brincando. É, os dois acertam. Eu tenho que acertar e o Rogério tem que errar os dois. Quem agora, o Rogério? Sou eu, né? Não, nessa aqui eu peguei pesado. Nessa aqui eu assumo. Ih! Eu não sei se... Eu não sei, eu não sei de nada. Ai, meu. Eu também não sei. É a palavra que vem na minha cabeça, é eu não sei. Mandei pra vocês, então. Bora lá, hein? Arthur, se quiser... Você é o primeiro. Se quiser um tempinho, pode pensar. Porque realmente tá difícil. Isso aí é íntia coisa. Ó, galera, eu mutei o Arthur, tá bom? Essa tá difícil, gente. Então vamos lá, Arthur. Se você quiser um tempinho, analisa bem. Bom, é... Nossa, é alguém batendo na casa de alguém. Pior que veio umas três cenas na minha cabeça com esse pai. E essa mão... Essa mão, gente... Quem é que usa uma roupa dessa cor aí? Meio bege? Bege? É, tem alguns personagens. São algumas opções. Foi proposital isso. Você tá indo no caminho que eu queria, Arthur. Pera, é... Será que a... É... Não sei. Agora que eu falei da mão da Eleven no outro, tô com medo de falar que eu tô achando essa mão meio... Meio de pessoa adulta já também, né? Aí a mão da Eleven de criança de novo. Mas será que isso é a segunda temporada? A gente saiu com cara de segunda temporada, essas coisas, essa... Você tá achando? Agora, esse... Eu não sei. Esse reflexo lá atrás tá parecendo um lugar amplo, aberto, né? Eu lembro que a casa da... Mas é que a casa da Terry Ives... Não sei se é a casa da Terry... Quem tá batendo na porta, gente? Batendo no... Gente do céu. Tá... É, amigo. Você seguiu exatamente o caminho que eu queria que você seguisse, Arthur. Então... Então eu tô errado. Com certeza você fez um caminho pra gente poder se perder... E perder todos os pontos. Não. Não falarei nada. Qual é a sua resposta, Arthur? Eu vou falar a única coisa que vem na minha cabeça. Que é a Eleven chegando na casa da Terry... Não. Eu vou falar que é a Joyce batendo na casa da Terry Ives. Será que é a Joyce? Não sei. É. Essa é a sua resposta final? É. Eu acho que é a Joyce com o Hopper quando eles vão na casa da Terry Ives. Aí ele bate lá. Eu acho que é isso. Tá bom. Não, não. Você falava da gente no meu vídeo. Você tá analisando bem. A Miss já pode desmutar o Arthur, Miss? E o Arthur falava da gente. Não, vocês são muito viciados. Analisa muito. Não sei o quê. Desmutei. O Arthur tava ali entre várias cenas. Analisou o figurino. O cenário que tá refletindo. Tá fazendo uma grande análise ali. Vamos ver se deu bom ou não, né? E aí, Miss? Teve bastante tempo pra pensar. Cara, eu acho que eu vou muito longe, cara. Mas tudo bem. Tá. É o que eu estou sentindo que é pra eu falar. Então, a princípio eu pensei que essa seria a porta da Terry Ives. Só que, pelo menos na segunda temporada, eu acho que a porta é marrom da Terry Ives. Eu acho que ela não é assim. Azulzinha. Por essa fotografia, eu diria que isso aqui é da season 1. Eu acho que ela tá mais assim. Vários eu acho, né? Você tem um reflexo ali de uma pessoa. Eu não sei se é o cabelo da pessoa. Eu não sei se é um chapéu. Alguma coisa assim. Mas é um cabelo diferente do negócio. Vou direto ao ponto. Eu acho que essa cena aqui é o Jonathan procurando o pai dele, batendo na porta do pai dele pra procurar o Will na primeira temporada. Que ele chega lá com o carro, ele bate, abre uma moça X e ele tipo, ah, dá licença. Ele já começa a procurar. Só que eu estou confusa porque o pai do Jonathan mora num cafofo, né? E eu não lembro se era uma porta azuladinha assim, com cortininha. Mas eu vou cravar nessa porque é o que eu tenho pra hoje. Vai cravar nessa? Vou. Tá. Posso mandar mais um frame pra deixar vocês bravíssimos comigo agora? Posso? Por quê? Se um frame vai dar a resposta? Não sei se vai dar a resposta ou não. Ele vai mandar, é tipo, Bridgeton! Não. Ah, louco. Vou mandar mais um frame porque, dependendo da pontuação, como tivesse a pontuação, eu tinha dois frames da mesma cena. E aí, gente, essa pessoinha que tá batendo na porta é essa pessoinha aqui, ó. Eu mandei pra vocês. Ó, tá vendo? Eu queria falar que era uma mão de uma pessoa mais velha, porque com medo... Nossa, nossa. É, nisso aí você tava muito perto. Mas não, gente. Nossa, agora eu sei. Não é a casa da Terry, não é a casa do pai do Jonathan. É a casa do Mr. Clark e a agente do Dr. Brenner é Connie, o nome dela. Ela tá indo atrás do Mr. Clark porque eles ouviram os meninos... Eles ouviram que a Eleven tava lá no AV Club, que ela usou lá o rádio, incendiou e tal. Ela vai atrás do Mr. Clark pra receber informação de como pode encontrar os meninos e tal, porque agora eles já sabem que a Eleven tá junto com os meninos do AV Club. A ideia era exatamente essa, gente. Confundi vocês. High five virtual, Arthur. Já acertamos. Vocês foram em um personagem protagonista, era uma coadjuvante. Era a agente do Dr. Brenner. Bom, agora a minha. Sigo na frente e já ganhei, né? A gente vai... Já ganhou, praticamente. A gente vai... Vamos fingir que não. É, a gente vai só... Só ver se vocês acertam. Ah, que bom, né? Finalizar pelo entretenimento. O meu é só pra se divertir, é só pro entretenimento. Nossa, cara, eu tô tão feliz. É tão bom ganhar no canal dos outros, né, Miss? Eu passei uma experiência delícia. Nossa, que sensação boa. Ai, eu preciso saber como é a sensação também, então. Fica aí a critério de vocês, galera. Se vocês querem mais vídeos com a gente aí... Ó. Aí o Arthur que vai decidir. Nossa, Arthur, é muito boa essa sensação. Vamos, posso mandar o meu? Mandei. Não, eu quero acertar mais um. Eu quero ficar com quatro pontos. Nossa, cara. Caramba, nossa, de amperes. Nossa, eu achei que ia ser muito fácil essa. Eu falei, ah, eles vão olhar e vão falar, ah, é essa cena. Eu não faço ideia. Ah, eu tô achando que isso é coisa do laboratório. Só que não faz sentido estar tão escuro assim pra ser o laboratório. Não faz o menor sentido. Não faz mesmo. Ai, putz. Eu tô entre laboratório, Wave Club, que eu acabei de falar. Mano, não é nenhum dos dois. Calma aí, gente, calma aí. Eu tô sendo o primeiro, eu tenho que ter um tempinho também pra pensar. Tá, calma aí. Não, fica calmo. Fica calmo. Tá. Ó, esse cantinho, esse cantinho tá escrito Delo, alguma coisa. Tá bem escuro aqui pra mim. Embaixo acho que é Rá. Seria... Eu não sei. Esse Rá ali embaixo pode ser de rádio. Peguei, 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 peguei. Mentira. Peguei, peguei. Esse verde saturado aí no cantinho. E o rádio ali embaixo, você não me engana, Arthur. Isso aí é o rádio do Dustin no final do primeiro episódio. Não sei se é no final, mas é ali pro meio do primeiro episódio da terceira temporada. Mas é o rádio do Dustin, no episódio não importa. É o momento em que o Dustin tá interceptando a mensagem dos russos no rádio dele. A galera já foi embora, largou ele no vácuo. Aí ele começa a ouvir os russos. Ele corre lá pro rádio, assim. Ele se joga no chão, em cima do rádio. Aí tá mostrando esse bagulhinho, assim, do rádio. Aí vai lá pro laboratório com a galera falando a mensagem russa. E mostra ali a galera abrindo o portal. Mexendo na máquina e tal. Essa é sua resposta, então. Cravei. Eu acho que é essa. Eu acho que é essa. Pode voltar, pode voltar. Ai, meu Deus do céu. Gente, o Rogério tá fazendo um TCC. Ele tá. Não, eu analisei muito. Ele foi analisando tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, ó. Primeiramente, quero deixar muito claro que eu não faço ideia de que cena é essa. Não faço ideia. Então, tudo que eu tenho é um palpite com base em, sei lá, a primeira vez que eu lembro de ver alguma coisa com amperes. Isso daqui, pra mim, pode ser uma cena em que esses amperes subitamente estão aumentando. Então, tá, tipo, aumentando. Então, na minha cabeça, ou tem alguma coisa a ver com o mundo divertido, ou tem a ver alguma coisa que a Eleven usa nos poderes. Com essa fotografia mais escura, eu acho que é a primeira temporada. Eu acredito que seja. Então, o meu palpite vai ser a Eleven gritando lá, ela presinha na primeira temporada, carequinha e tudo mais. Quando ela tocou o Demogorgon, sabe? Que ela faz um mega desesperada. A parede começa a rachar, as máquinas começam a piscar e eu acho que tem um close de amperes. Esse é o meu palpite. É o seu palpite. Eu tô achando que eu errei. Eu tava meio nessa também, no começo. Ai, meu Deus. Eu tava meio nessa também, no começo. Eu acho que eu fiz uma análise muito besta. Ou eu fiz uma besta agora. Eu vou printar aqui, porque tá bem certinho aqui separado. Temporada 3! Tá lá! Vamos embora! O Rogério tá impossível hoje. O Rogério tá ruim. Ele acertou? Ele acertou na... Nossa, eu senti certinho. Bate palmas. Eu tirei essa pra vocês falarem que era, tipo, o final da terceira temporada, que é quando liga pra Suzy e ele arruma lá os amperes pra poder falar com a Suzy, eles cantam. Não, parabéns. Nossa, nem passou pela minha cabeça essa. Olha como eu fui ruim, não. Nem passou. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Eu passei muita vergonha no meu vídeo. Vocês vão... Não, agora você se redimiu. Não, foi fantástico. Não, eu fiz uma... Você se redimiu daquele momento no seu vídeo. Aham. Aquele momento específico que você acabou de ver. Não, você vai ver depois, ô, Misa. Eu fiz a análise certinha, que eu tava na mesma cena que você. Eu achei que era alguma coisa. Ou do Aave Club, ou do Laboratório. Só que aí eu vi, pô, tá muito escuro. Tá estranho. Aí eu vi ali no canto, ó. Tá escrito, acho que é D... D... É D... Alguma coisa ali. Embaixo tá Rá. Aí eu pensei, será que é de radio? Será que é de rádio? Aí, eu não tava prestando atenção. Eu acho que você também não viu. Ali no cantinho tá um... Não, eu não vi isso, não. Não, ali no canto tá um verde muito saturado. É da terceira. Foi ali que eu peguei, entendeu? Foi. Da grama saturada. Nossa, gente, eu fiz certinho. A hora que a Misa falou da mesma cena que eu, eu falei, nossa, eu devo estar muito louco que eu fui na terceira. E deve ser da... Sei lá, da primeira. Eu estava louca. Nossa, eu tô muito feliz. Quem tava louca era eu. Quem tava louca éramos nós. Mas... Mas então é isso, gente. Quem ganhou foi o Rogério. Parabéns. E o que é que ele ganha? Parabéns. Nada. Absolutamente. Eu ganho a minha honra de volta, Arthur. Ele ganhou a honra de volta. Eu ganhei a minha honra de volta, a minha dignidade, entendeu? Que eu só passei vergonha lá no meu vídeo. Quis fazer gracinha, gerar entretenimento. Só passei vergonha. Eu ganhei a minha dignidade de volta. Eu tava... Pra quem não sabe, gente, a gente tá gravando uma semana depois de ter gravado o meu. Sim. Então a gente gravou numa quarta, tá gravando numa outra quarta agora. Eu fiquei uma semana sofrendo. Porque eu não vi a hora de chegar esse momento pra ter a minha revanche, entendeu? Mas deu bom, deu bom. Ele ficou uma semana só no preparo, sabe? É, não. Só assistindo todas as temporadas de novo. É. Pior que nisso... Pra poder não errar. Agora que eu já ganhei, eu posso falar a verdade. Eu não assisti, gente. Sigo na... A mesma coisa que eu sabia semana passada. Eu também não vi nada. É que agora eu só fui analisando com mais calma os frames, mas eu não revi, não. Eu acho que aqui somos três pessoas que sabem bastante de Stranger Things, né? A gente cria conteúdo com isso faz muito tempo, né, galera? Então... Mas somos humanos, temos falhas. Vocês são especialistas. Que isso? Vocês são incríveis. Eu amei. Não, somos humanos, temos falhas, gente. É isso. Muito bom, João, gente. Eu adorei. Adorei. Gostei muito. Tô feliz, tô feliz. Pô, fico muito honrada com vocês dois aqui no meu canal. Eu tenho certeza que os guiqueiros vão gostar bastante também. Inclusive, gente, já deixo os comentários aí de vocês, né? Pra quem que vocês estavam torcendo. Vocês acertaram a quantidade que a gente acertou? Vocês erraram o grupo? Será que tinha alguém torcendo pela revanche? Será que tinha alguém torcendo pro Arthur? Será que tinha alguém torcendo pro Arthur surpreender todo mundo? Ou tava todo mundo na paz, só que nem nós? Espero que eles acertem. É verdade. Nossa, Arthur, você tem que ver minha reação nessa hora. Eu quero ver a reação da Miss também. Eu falando que a mãe da Karen... Foi muito divertidão. Nossa, eu ri muito. Então é isso, gente. Ó, não esquece vocês aí que estão assistindo ao vídeo. Eu conferi o canal dos meninos aí embaixo, tá? Do Inside e do Arthur Viana, por favor. Vai estar tudo aí na descrição. Vão lá, se inscreve, quem não é inscrito. Vai dar uma força pra galera, porque eles são demais. Eles fazem essa cobertura aí de Stranger Things também. E eu queria mandar um beijo pra você que ficou nesse vídeo longo até agora, né? Nossa, gente. Você tá aí vendo a gente passar vergonha. Menos o Rogério, porque o Rogério... Vamos assumir que o Rogério foi uma estrela. Não, passei um pouquinho de vergonha também. Ele ganhou, ele ganhou. Ele foi o melhor. É, esse último aí foi... Pô, tá de sacanagem. Foi. E eu vou pedir pra vocês aí também se inscrever aqui no Plantão Geek, caso você não seja inscrito no canal. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo, gente. Beijo pra vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.